Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Outro Pteranodon, alemão. Tô atacando. Atacando o que? O ele ou o Pteranodon? Tô atacando no meio aí. Ó, o Pteranodon tá sangrando. Vamos atrás do Pteranodon sangrando. Ó, tem um do outro tipo voador lá. É o Pteranodon, ataca ele. Não, tem outro voador em cima de vocês. Trope Ognathus, trope Ognathus. Tropeu, tá aí. Tá aí no Leandro. Cuidado, cuidado. Tô indo atrás do Tropeu. Cadê o Pteranodon? Não sei, tá lá atacando o bebezinho ainda. Vai atrás do Tropeu, pô. Bora atrás do Tropeu. Eu tô sangrando ainda, bora, bora. Tropeu é o mais divertido. É só um? É só um. E ele é grandão. Eita porra, ai. Matou, vai, vaza, vaza, vaza. Minha Nossa Senhora. Gira, gira, tô vazando, velho. Tô vazando, minha Nossa Senhora. Foi só o mundo no TH. Caralho. Gira da morte no TH, velho. Esse é o especial, pô. Como é que ele usa o especial, hein? Eu achei que ele tinha morrido. E como é que ele usa o especial mesmo? Pô, ele tá atrás de mim. É só ele que desce de vez. Não, nós tem também, nós tem também. Tem não. Tem, claro que tem. É com um Z então, tenta com um Z. Me matou. Desgraçado, cara. Me matou não. Ah, matou agora. Matou, pô. Como é que ele... É doido bichinho muito forte. Ah, vamos pegar ele, pô. Vamos pegar tropeu, pô. Como? Não, vamos pegar agora o novo, pô. Nada, esse nosso bicho. Bora jogar com ele. Ah, não. Depois, senão termina a crescer o PT. Ah, vou pegar agora o tropeu. Terminar de crescer não existe nesse jogo. O crescimento é infinito, pô. Ah, bom. Vou pegar tropeu, mano. Tá louco. Caralho, eu levei hit kill do bicho. Ele tem um especial, todos tem um especial, pô. É o Z. Não, mas a gente não tem não, pô. Claro que tem. A gente não tem não, pô. Então prova aí, cadê o especial do piteiro, né? Ó, tem um piteiro aqui comigo, ó. Tem piteiro comigo aqui, pessoal. Não, vou pegar tropeu, mano. Tá louco. Caralho, me deu hit kill, mano. O vagabundo, velho. Ele também, cara. Eu tava 1.1 já. Eu tava 1.2. Pô, isso... Vamos correr, vamos correr. Mas como que eu vou... O cara deu um hit kill no outro. Eu vou fazer o quê com um bicho desse? Largo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Oxe, eu vou... Eu vou largar de mão. Ele tá aqui. Ah, o furo morreu. Morri não. Ué, mas me quebrei tudo. Rapaz, é esse mesmo que você quer, Viper? O bicho não sabe nem voar, nem pousar. O Viper tá levando dano de desconforto. O vento, rapaz. Dando de desconforto, o Viper, já? O vento. Rapaz, eu tava pra chamar o Leandro. Vem que eu já venho. O que é Viper? Receita, Viper? Aceitei. Pronto. Vê se tem como cavar o Ninho aí pra deixar protegido. Quem cavar o Ninho é o pai. Quem cavar o Ninho é o pai. Quem cavar o Ninho é o pai. É eu? É, né? Como é que faz? Vamos ver. É a melhor coisa que tem água. Você está estressado em ferir o seu ovo. A porra. Ih, tem que cortar a Madre Teresa aí. É, não parei que serve pra nada. Né? Melhor é o outro que tá todo arrebentado lá embaixo. Você precisa de estamina e habilidades completas para fazer o Ninho. Tem que recargar. Tem que recargar tudo bem. Ah. O Furi tem que vir pra cá também pra criar mais conforto. Não sei. Muito irregular. Afasta aí, vai. Deixa eu botar mais pra... Não, eu vou aqui. Ô, meu bicho já tá bom. E agora, como é que faz? Pressione o botão pro mouse pra interagir. Pronto, agora é só o Viper que trabalha agora. Tu faz o Ninho e deixa o Viper subir aí. Ah, ué. Fiz lá o Ninho e bati proteger da chuva, miséria. Olha aí o Ninho que eu fiz pro cara, bicho. Só o luxo. De novo, de novo. Quando eu for pausar aí, o bicho derraba. Vai, Picasso. Eu fiz o luxo maravilhoso. Não consegue subir. A tua mãe pode esquecer. Vai nascer o bicho com um aso na cabeça. Toda hora escorrega essa. Vai na cabeça. Conseguiu. Rapaz, pensa o Ninho bem feito. Não foi, lego? Foi, pai. Esse foi com a ideia, ó. Vai nascer forte. Vê que meu piteiro é forte. Com os olhos vermelhos, vai ficar mais forte ainda. Não. Gostou do nome? Tá chamado de velho. Legal, velho. Aceitei. Aceitei. Não. Já veio do... Já tá dentro do ovo? Já tá dentro do ovo? Tô. Tá até agora. Aí vai dizer pra te sair do ovo tem que usar o especial. Não, mas tem que esperar. Eu ainda tô... Eu ainda tô... Eu tô chocando aqui no... Minha tela tá ficando verde. Rapaz. Eu vou dizer. Você pode ser o pai que for. O melhor pra chocar os outros é o mal. Pô. 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 Sabe que se vier um furacão aqui, a gente tem que meter o pé e largar o TH pra ele. Um furacão? Eu acho que sobrevivo até debaixo d'água, pô. Pô. Que diabo de ché é esse? Eu vim de baixo d'água. Mas esse lugar de cementia a gente tinha que guardar, hein? Obrigado, Leandro. Por ter achado esse lugar maravilhoso. Pô. A gente pode fazer assim, sempre que... Se tiver tempestade brava, a gente entra na caia. Meu bicho é sinistro, ó. Todo preto com o olho vermelho, ó. Nota 6, já. Menos 20% de dano amigo. Eu com vibe. Meio. Deu 0,2 de dano. Ó o vibe, parece um buceco. Parece um buceco. É o bate. Um homem boa, né? Não, não. Pode estar quebrando. Eu posso... Ah, tem como pegar o ovo, né? Tem. Tem. Eu vou jogar daqui de cima, pode? Filha da puta. Se voar, tá bom. Se cair, não tá bom, não. Não. Tostei! 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 Tostei!